Jóel C.B. Olha chegou FBS, eu não vou ficar em casa Eu vou pegar meu paredão e vou colar com a mulherada Chegou a sexta-feira, hoje eu quero é farrear Vou dançar forró com riva até o dia clorear Chegou FBS, eu não vou ficar em casa Eu vou pegar meu paredão e vou colar com a mulherada Chegou a sexta-feira, hoje eu quero é farrear Vou beber, beijar na boca até o dia clorear Chegou FBS, eu não vou ficar em casa E na Ale, hoje eu quero é que este ano Joa, hoje eu quero é que este ano Isto é um bom, um bom, um bom, um bom ano Um bom, um bom, um bom, um bom 표 fromade Um bom, dois eu quero é que este ano Um bom, dois eu quero é que este ano Alô meu parceiro, Maurício Produções Que ela é Brasília, Rádio Nordeste e FN Tão juntou, só que a balada mudou Mais internacional do que nunca Alô meu parceiro, Jóvis Suntés Tô me sentindo em Miami Olha chegou FDS, eu não vou ficar em casa Eu vou pegar meu paredão e vou colar com a mulherada Chegou a sexta-feira, hoje eu quero é farrear Vou dançar forró com riva até o dia clorear Chegou FDS, eu não vou ficar em casa Eu vou pegar meu paredão e vou colar com a mulherada Chegou a sexta-feira, hoje eu quero é farrear Vou beber, beijar na boca até o dia clorear E tu o bem, e tu o bem não A brilha está E tu o bem, e tu o bem não A brilha está E tu o bem, e tu o bem não Eu vou pegar meu paredão e vou pegar meu paredão Jóel Cidês Eita, porrazão, porrazão Eu vou botar pra moer, eu vou botar Eu vou botar pra remejer, então venha dançar Eu vou botar pra moer, eu vou botar Eu vou botar pra remejer, então venha dançar São fondeiro, puxa o pole, vai até o sol raiar Isso aqui é um doso e não tem hora pra acabar As meninas tão dançando, tá sacudindo geral Todo mundo tá dançando, vai voltar pro seu astral Eu vou botar pra remejer, eu vou botar Eu vou botar pra remejer, então venha dançar Eu vou botar pra moer, eu vou botar Eu vou botar pra remejer, então venha dançar São fondeiro, puxa o pole, vai até o sol raiar Isso aqui é um doso e não tem hora pra acabar As meninas tão dançando, tá sacudindo geral Todo mundo tá dançando, vai voltar pro seu astral Eu vou botar pra moer, eu vou botar Eu vou botar pra moer, eu vou botar pra moer Eu vou botar pra moer, eu vou botar pra moer Eu vou botar pra moer, eu vou botar pra moer Eu vou botar pra moer, eu vou botar pra moer Eu vou botar pra moer, eu vou botar pra moer Eu vou botar pra moer, eu vou botar pra moer Eu vou botar pra moer, eu vou botar pra moer Eu vou botar pra moer, eu vou botar pra moer Agora fica, pega na minha tia Devagarinho, que vai pegar a força Agora fica, pega na minha tia Devagarinho, você vai pegar a mão É lá na frente, e eu atrás Fazendo um movimento, você demais Eu fui na frente, e eu atrás Fazendo um movimento, é bom demais Agora empurra, 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 empurra Agora empurra, empurra, empurra Vai o Elvin, vai o Elvin, empurra Empurra, empurra Ai, é débil seu Então dá uma barriga de cabelo Para Paulinho, distribuidora penaltina Segura, segura, segura Empurra, não é solteira Para o Vitor, vai empurrando Para o Vitor, vai o Vitor Para o Vitor Para o Vitor Eu vou pra um bar, eu vou pra um bar Beber, curtir, vou farrear Eu vou pra um bar, eu vou pra um bar Beber, curtir, vou farrear E se a mulher for me ligar Meu amigo, tu que eu vou chamar E se a mulher for me ligar Meu amigo, tu que eu vou chamar Não briga não, amor, não briga não, amor Ele vai te ligar, me entenda, por favor Não briga não, amor, não briga não, amor Ele vai te ligar, me entenda, por favor E a pressão mundial E conta o forró do mais localizado que a nadie Eu vou pra um bar, eu vou pra um bar Beber, curtir, vou farrear Eu vou pra um bar, eu vou pra um bar Beber, curtir, vou farrear E se a mulher for me ligar Meu amigo, tu que eu vou chamar Não briga não amor, não briga não amor Ele vai te ligar, me entenda por favor Doce, doce como mel Chamando a pressão Tu tá pegando o pesado, mas Se fosse eu, tinha voltado atrás E não tá dando o mínimo pra mim Não me maltrate assim Agiliza ele Diz alô, por favor Amor Oh minha tempo, pelo amor de Deus Oh minha tempo, pelo amor de Deus Eu tô com o teu bem, meu amor Oh minha tempo, pelo amor de Deus Eu tô com o teu bem, meu amor Eu tô com o teu bem, meu amor Tu tá pegando pesado demais Se fosse eu tinha voltado atrás E não tá dando mima pra mim Não me maltrate assim Adilita aí Diz amor, por favor Amor, amor Com minha tempo, pelo amor de Deus Com minha tempo, pelo amor de Deus Volta pro teu bem, meu amor meu Com minha tempo, pelo amor de Deus Volta pro teu bem, meu amor meu Com minha tempo, pelo amor de Deus Volta pro teu bem, meu amor meu Com minha tempo, pelo amor de Deus Volta pro teu bem, meu amor meu Com minha tempo, pelo amor de Deus Com minha tempo, pelo amor de Deus Com minha tempo, pelo amor de Deus Esse coração de relo me deixou apaixonado Depois que você foi embora, fiquei descontrariado Agora já não sei o que faz com meu coração Se ela não voltar pra mim, eu sempre vou correr a solidão Agora já não sei mais o que fazer E só me resta a solução pra eu parar de sofrer Traz a pariga, traz a pariga pra mim Se ela não voltar, eu vou me acabar Traz a pariga, traz a pariga pra mim Se ela não voltar, eu vou me acabar aqui Mais uma nossa aí, hein? Pra escolar nos paredão Olha meu parceiro, joga os teclas Meu parceiro é vestido, tamo junto É show, é show, é show E aí, e aí, e aí Esse coração de relo me deixou apaixonado Depois que você foi embora, fiquei descontrariado Agora já não sei o que faz com meu coração Se ela não voltar pra mim Se ela não voltar pra mim, eu sempre vou correr a solidão Agora já não sei mais o que fazer E só me resta a solução pra eu parar de sofrer Traz a pariga, traz a pariga pra mim Se ela não voltar, eu vou me acabar Traz a pariga, traz a pariga pra mim Se ela não voltar, eu vou me acabar Traz a pariga, traz a pariga pra mim Se ela não voltar, eu vou me acabar Traz a pariga, traz a pariga pra mim Traz a pariga pra mim Se ela não voltar, eu vou me acabar aqui Meu parceiro Leandro Radialista Que curte nós aí, hein? Que abraço do Fórum 2, hein? Tamo junto, meu irmão Tamo junto, meu irmão E o telefone de sucesso é 8981-315810 Fala com o JF Show, papai E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto